Durante a oitiva, o ex-presidente do conselho curador do Hospital do Câncer, Blenner Zahn, que também foi alvo da operação Sangue Frio, foi questionado sobre a relação com o antigo diretor do hospital, Adalberto Siufi. Eu o conheci há muitos anos atrás como cliente da loja. Depois disso, passei a conviver com ele no trabalho do hospital, uma, duas vezes por semana que eu ia lá. Ele é médico meu, particular, de minhas filhas, da minha esposa. Esse é o grau de convivência que eu tenho com o doutor Adalberto. O presidente da CPI da Saúde ressaltou que os depoimentos dos dois ex-presidentes do conselho curador, Blenner Zahn e Luiz Felipe, devem esclarecer se houve ou não omissão em relação às irregularidades na direção do hospital. O conselho curador é o controle externo do hospital do câncer. E nós percebemos que ao longo dos últimos anos, a presidência do conselho curador ficou nas mãos de duas pessoas extremamente ligadas ao ex-diretor, doutor Adalberto Siufi. Durante o depoimento, Blenner Zahn classificou a gestão de Adalberto Siufi como positiva. Em relação ao super salário de Betina Siufi, filha de Adalberto Siufi, que de acordo com o Ministério Público Estadual, ultrapassava os 11 mil reais, Blenner Zahn disse que o conselho curador tinha conhecimento, mas que o pagamento não era irregular. O vereador Coringa questionou ainda o ex-presidente do conselho curador sobre a compra de um aparelho chamado bracterapia, no valor de 500 mil reais, sem a prévia autorização do conselho e que seria doado para a clínica Neorad, que é de Adalberto Siufi. No entanto, Blenner informou que não sabia de nenhuma irregularidade. Na hora de fazer as obras necessárias para que ele entrasse em funcionamento, estava difícil de conseguir as verbas. Demorou um pouco para conseguirmos uma verba, até que conseguimos essa verba com o atual senador Delcítio. E depois de realizarmos todas essas obras, colocamos em funcionamento o aparelho. Coringa lembrou que a doação só não ocorreu porque a denúncia chegou ao Ministério Público Estadual. O prazo inicial para o encerramento dos trabalhos da CPI da Saúde termina nesta terça-feira. No entanto, os vereadores devem solicitar a prorrogação por mais três meses. Novos depoimentos vão ocorrer até o fim de agosto e a CPI ainda espera documentos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e da Secretaria Municipal de Saúde. Na semana passada, os membros da CPI se reuniram com o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, para falar sobre o andamento dos trabalhos. Na ocasião, o ministro informou que as informações colhidas durante a Força-Tarefa podem ser usadas para auxiliar os vereadores. O ministro nos garantiu que vai disponibilizar a coordenação da Força-Tarefa para que possa fazer uma apresentação a esta CPI, facilitando assim o trabalho para que não haja necessidade de nós também fazermos a mesma coisa que a Força-Tarefa já está fazendo, que é analisar os prontuários, um trabalho mais detalhado dentro do Hospital do Câncer. Isso tudo vai contribuir de uma forma muito significativa para a produção do nosso produto final, que será o relatório apresentado por essa CPI.